Te conheço realmente Da cabeça a teus pés As virtudes e defeitos Tudo eu conheço bem Você diz que só tem vinte Mas eu sei são vinte e três Eu conheço o teu sorriso E a tristeza no olhar Eu conheço o segredo Que você não quer contar E que eu dei a rotina Tanto quanto cozinhar Me diga se alguém Te conhece assim tão bem Me diga se alguém Sensibilidade tem Pra encontrar teu ponto fraco No momento de amar Me diga se alguém Te conhece assim tão bem Me diga se alguém Te ama além do além Como te ama este louco Que você deixou Ruar Leio o seu pensamento Antes de você falar Sente todas as dietas Que você faz pra não engordar Que a insônia te castiga E não para de fumar Segui a outra pessoa Ocupando meu lugar Também sei Também sei o que esta noite Preparou pra ele jantar Também sei neste momento Só de mim vai se lembrar Me diga se alguém Te conhece assim tão bem Me diga se alguém Sensibilidade tem Sensibilidade tem Sensibilidade tem Pra encontrar teu ponto fraco E te amar 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 Me diga se alguém Te conhece assim tão bem Me diga se alguém Te ama além do além Como te ama este louco Que você deixou Que você deixou Voar Me diga se alguém Te conhece assim tão bem Me diga se alguém Sensibilidade tem Pra encontrar teu ponto fraco E te amar 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 Eu que tanto te conheço Que eu poderia até jurar Que estas louca Pra voltar E te amar Amar Yeah Galá E te amar Que você deixou Que é Pocaína Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar